Me encontra lá ao anoitecer. Eu estarei lá. Reddy, Eugene e Fett. Eu soube, eu soube. O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha, acabar com os duplos que estiveram de guarda e aí... Delsin, eu andei pensando. Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais. Normal? Porra, Reddy, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número, só para libertar uns bioterroristas. Reddy... Eu sou policial. Eu deveria evitar esse tipo de coisa. Ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Samun Bay. E Delsin, cuidado com o Hank. Eu não confio nele. Reddy, o que tá fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali. Precisam de ajuda. Nem bioterroristas, nem condutores. Pessoas. Obrigado. E obrigado por estar aqui, então. O que o policial tá fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele tá aqui por mim, então... O que tá pensando? Tava num reconhecimento. Acho que a melhor opção é a doca do outro lado. É menos exposta. Pensei que vocês podem fazer aquela coisa... Com fumaça e distraí-los pela parte da frente. Eu pego um barco pra irmos durante a distração. Por que vai entrar primeiro? Por que sou policial? O que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei? Se você roubar um barco, vou ter que te prender. Ah, ele prende. Mesmo. É. Ah... E vejo vocês lá dentro, então. Falou? É. Vejo você lá dentro. Se cuida, tá? Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Agostini vem correndo. Vamos. Eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem. O que aconteceu? Eu vi a Agostini matar você na... O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande diferença. Não tinha que ter trazido o policial, cara. Foi um erro. Ha, engraçado. Ele disse o mesmo de você. Tá aqui. Se a gente entrar, deve sair bem no meio da coisa. Tem certeza disso? Aí, quando eu tava na torre, via umas coisas. Mais uma coisa. Eles têm um daqueles drones lá fora, dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agostini. Vamos nessa. Ok, o plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Agostini vem correndo. Tem que ser rápido. Esse concreto é bem grosso. A gente quer que trabalhar... Ha, ha, o que eu disse? Foi mal, não confiei em você. Exatamente. Vou te ensinar a mexer comigo. Não acredito que estamos quebrando isso. Guarda um pouco para o teu pé. Vamos lá. Eles estão... Só tô começando! Esses teu peixe é um saco! Ao que você ganha mexendo com o primário, otário? Isso aqui é por Cardron K, imbecil! O que você ganha mexendo? Não, 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 não! Ok! Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?